Pink Pong Super time de resgate Ao resgate Pink Pong, super time de resgate Ao resgate Zum, zum Brum, brum Uau, eu me pergunto que lugar é esse Estou curiosa, vamos entrar Então ontem Eu recebi o alerta e fui direto pra cidade Mas de repente Um carro saiu de um beco Ele parecia muito suspeito Então eu Ah, oi, quem são vocês? Olá, nós somos Brum, brum Zum, zum O que fazem aqui? Esse é o quartel do super time de resgate Treinamos e nos preparamos para urgências Mantemos a cidade inteira segura Que legal, como? Aos Ao resgate O super time de resgate Prontos qualquer hora e qualquer lugar Valentes e sempre rápidos Então chame agora O super time de resgate Ao resgate Chame para te ajudar Polícia! Chame quando se machucar Ambulância! Chame para o fogo apagar Bombeiro! Voa alto lá no céu Helicóptero! O super time de resgate ao resgate Chame para te ajudar Polícia! Chame quando se machucar Ambulância! Chame para o fogo apagar Bombeiro! Voa alto lá no céu Helicóptero! O super time de resgate ao resgate Super mega super força Força total! Quando estamos todos juntos Todos juntos! Tudo é possível Um, dois, três Super time de resgate é Ao resgate é Então, entenderam que o super time de resgate O super time de resgate faz? Sim! Isso foi tão legal! Eu queria ser um dinossauro quando crescesse Mas, mudei de ideia Um dinossauro? Sim! Ela queria ser um tiranossauro O que você quer ser agora? Quero ser um carro de bombeiros maneiro E eu quero ser um helicóptero O que você quer ser? O que você quer ser? Sério? Brum, brum! Zoom, zoom! O dia do carro de bombeiros ready A corrida finalmente começou! Carro de bombeiros ready! Esquerda, direita, desviando os obstáculos Foi por pouco! Olá, gatinho! Quem é você? Nínimo! Ah, você estava com o Ready! Diga oi! Nínimo é o gato que eu resgatei da última vez Ah, você é o Nínimo! Eu sou o Ready! Um nove zero! Qual é a emergência? Socorro! Está pegando fogo! Mobilizar! Ao resgate! Vibirando a direita Vibirando a esquerda Lá vai o carro de bombeiro Vibirando a direita Vibirando a esquerda Lá vai o carro de bombeiro O carro de bombeiro Vai apagar o fogo Capacete, a mangueira Pronta! Prontos para ir Vio-vi-pi, vio-vi-pi, vi-vi-pi Vio-vi-pi-pi, a caminho Vio-vi-pi, wio-vi-pi, vi-pi, a caminho Ah, sim! 190, qual é a emergência? Socorro! Ajudem o meu bebê, por favor! Lá vamos nós! Vim, viram na direita, vim, viram na esquerda Lá vai o carro de bombeiro Vim, viram na direita, vim, viram na esquerda Lá vai o carro de bombeiro O carro de bombeiro vai apagar o fogo Carro de bombeiro! Ambulância! Prontos para ir! Wiu, wii, pi, pi, wiu, wii, pi, pi Wiu, wii, pi, pi, a caminho Wiu, wii, pi, pi, wiu, wii, pi, pi Wiu, wii, pi, pi, a caminho Missão cumprida! Uh, Reddy, você foi ótimo hoje! Ah, valeu! Você devia participar da corrida depois! Ah, tá bom! Se eu continuar praticando, eu posso tentar, certo? Quem levou o pneu dourado? Você disse que a exibição principal, o pneu dourado que brilha pra sempre, sumiu? Sim! Eu não consigo acreditar que acabou! Ficamos preparando isso por meses! Mas isso ainda não acabou! Não desista, diretor! O carro de polícia Roger vai achá-lo pra você! Mas então... Olha! Não tem pista nenhuma! Eu não sei onde ele pode estar! Diretor? Vamos olhar mais de perto! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! Um folheto de posto de gasolina? Um folheto! Olá! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! A boca do carro! Algo mais? Podemos usar o sistema de identificação! Te pegamos! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Parado aí! Você não vai se sapar, Terce? Parado aí! Por onde o ladrão foi? Vocês estão presos! Uau! O pneu dourado voltou! Muito obrigado! De nada! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Tome cuidado na estrada! Olá! Oi, Roger! Olá, carro do correio! Como você está? Bem! Tem uma caixa no chão! Oh! Aí está ela! Obrigado, Roger! De nada! É um ônibus escolar! Oi, ônibus escolar! Quanto tempo! Oi, Roger! Como vai? Eu estou bem! Mas não aconteceu alguma coisa? Bom, você sabe... As crianças não parecem estar seguindo as regras de trânsito nesses dias. Da última vez, elas quase se machucaram! Hum... Deixa eu te ajudar! Ah... Espere! Cuidado! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então ficaremos seguros! Vamos atravessar a rua! Ninguém está aqui! Sim, sim! Ah, pare! Não, não! Atravessar no sinal vermelho! Oh, 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 oh! Correr na faixa de pedestres! Oh, 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 oh! Vermelho! Pare! Verde! Vrum! Cuidado! Esquerda, direita, esquerda! Prontos! Estamos todos prontos! Vamos tomar cuidado! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então ficaremos seguros! Todos colocaram seus cintos? Sim, sim! Sim, sim! Certo! Vamos lá! Tirar o cinto! Oh, 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 oh! Colocar a mão pra fora da janela! Oh, oh, oh! Olha a cabeça! Cuidado com a mão! Ah! Cuidado! Cinto! Segurança! Pronto! Estamos todos prontos! Vamos tomar cuidado! Cuidado na estrada! Vrum, vrum, vrum! Vrum, vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então ficaremos seguros! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então ficaremos seguros! Segurança! 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 Agora estamos seguros! Pegue-nos heróis ao resgate! Ufa! Vamos terminar e voltar para o quartel! Obrigado! Muito obrigada! De nada! Só fazemos o nosso dever! Caso precisem de nós, é só chamar! Vocês foram tão incríveis hoje! Então nós... Decidimos ser um super time de resgate quando crescermos! Super time de resgate? Sim! Se eu fosse do super time de resgate! É um resgate! Se algo acontece, é hora de ir! Eu resolvo tudo porque sou... Heroína! Time de resgate! Atenção! Time de resgate! Vamos lá! Ao resgate! Esquerda! Direita! Direita! Esquerda, direita, mexa-se! Esquerda! Direita! Direita! Esquerda, direita, mexa-se! Eu consigo! Por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Ao resgate! Se algo acontece, é hora de ir! Eu resolvo tudo porque sou... Heroizinho! Time de resgate! Atenção! Time de resgate! Vamos lá! Ao resgate! Esquerda, direita, direita, mexa-se! Esquerda, direita, mexa-se! Eu consigo! Eu sou um super-herói! Eu sempre salvo o dia! Eu sou um super-herói! Eu sou um super-herói! Super-tee de resgate! Eu sou um super-herói! Eu sou um super-herói! Sempre salvamos o dia! Eee! Missão cumprida! Seremos um ótimo time de resgate! Gostaram da nossa história? Uau! Eu amei! É! Se continuarem fortes e treinarem pilotagem, poderão ser um time de resgate melhor que nós! É! Então vamos treinar todos os dias! Sério? Que tal começarmos agora? Aqui! Me sigam! Uau! Socorro! Helicóptero! Hoje é dia de acampar! Bom, hoje... Eu vou para a montanha! Cláudia! Você está aí! Cláudia! O que você está fazendo? Ah! Eu estou olhando o mapa! Ah! Hoje é dia de acampar? Sim! Acredito que vou para o topo da montanha! Lá tem uma vista linda das nuvens, Roger! Hum! Estou animada! Que legal! Tire muitas fotos! Claro! Eu mal posso esperar! Mobilizar! Mobilizar! Helicóptero! Responda! Câmbio! Aqui quem fala é helicóptero! Já estou a caminho! Câmbio! Voa alto, 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 alto lá no céu! Sobe, 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 sobe alto até as nuvens! Desce, 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 desce! Desce até o chão! Ele, helicóptero, adora voar! Ele, 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 rei! Ele, rei! Ele, rei! Ele, 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 rei! Helicóptero, rei! Ele, 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 rei! Ele, rei! Ele, ele, rei! Ele, 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 rei! Helicóptero, rei! Mobilizar! Mobilizar! Helicóptero! Responda! Câmbio! Aqui quem fala é o helicóptero! Já estou a caminho! Câmbio! Gira mais, 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 mais alto lá no céu! Sobe, 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 sobe alto até as nuvens! Gira, gira, gira! Gira sem parar! Ele, 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 se adora girar! Ele, 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 rei! Ele, rei! Ele, rei! Ele, 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 rei! Helicóptero, rei! Ele, 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 rei! Ele, rei! Ele, rei! Ele, 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 rei! Helicóptero, rei! Muito obrigado mais uma vez! Eu estava tentando apagar o fogo, mas ele alastrou pela floresta! Fico feliz que esteja bem! Tenha sempre muito cuidado com fogueiras! O vento pode reacender o fogo facilmente, entendeu? Uhum! Sim, nós teremos cuidado! Estou tão feliz de poder acampar de novo! Obrigado, Cláudia! De nada! Vamos tirar uma foto juntos? Aqui! Cheguem mais perto! Um, dois, três! Cinco ônibusinhos travessos! Ônibusinhos, que dia é hoje? O nosso primeiro dia na estrada! É tão animado! Tem outros carros na estrada, então me sigam com cuidado! Sim, professor! Pessoal! Pessoal! Meus carros preciosos! Eles sempre estão incríveis! Quartel do Super Team de Resgate, aconteceu alguma coisa? Os ônibus estão pulando na estrada! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Ao resgate! Têm ônibusinhos pulando na estrada! Um caiu e bateu, bateu, bateu! Cliquei para a polícia que me disse! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Me desculpe! Quatro ônibusinhos pulando na estrada! Um caiu e bateu, bateu, bateu! Liguei para a polícia que me disse! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Três ônibusinhos pulando na estrada! Um caiu e bateu, bateu, bateu! Liguei para a polícia que me disse! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Ah! Nínimo! Pular desse jeito é perigoso! Alô! Aqui quem fala é a ambulância! Aí! O ônibusinho se periu! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Ao resgate! Dois ônibusinhos pulando na estrada! Ele caiu e bateu, bateu, bateu! Liguei para a ambulância e ela disse! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! O ônibusinho pulando na estrada! Ele caiu e bateu, bateu, bateu! Liguei para a ambulância e ela disse! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Sabe, pular na estrada é perigoso e pode causar um acidente! Vocês podem se ferir também! Vamos tomar cuidado na estrada, pessoal! Sim, professora! Eu vou treinar para poder ser um ônibus melhor! Atchim! Super Mega Ambulância Adoro a hora da faxina! Vamos limpar! Ah, Nínimo, seu bagunceiro! Você derrubou os curativos de novo! Ótimo! Está tão brilhante! Limpo! E arrumado! Uh! Prontinho! Agora eu vou tirar o pó! Uh! Ah, Nínimo! Ní! 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 Fico feliz que você esteja bem! Ambulância! Uiu! 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 Se abaste! Uiu! Uiu! Mobilizar! Uiu! Uiu! Se abaste! Uiu! Uiu! Ambulância! Super Mega! Super Mega! Eu sou a Super Mega Ambulância! Super Mega! Uiu! Super Mega! Me chame se estiver doente ou ferido! Uiu! Ai, ai, ai! Isso dói muito! Ambulância! Pode me ajudar! Super Mega Ambulância! Ao resgate! Uiu! Uiu! Se abaste! Uiu! Uiu! Mobilizar! Uiu! Uiu! Se abaste! Uiu! Uiu! Ambulância! Uiu! 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 Super Mega! Uiu! Super Mega! Eu sou a Super Mega Ambulância! Super Mega! Super Mega! Me chame se estiver doente ou ferido! Uiu! Ai, ai, ai! Isso dói muito! Ambulância! Pode me ajudar! Super Mega Ambulância! Ao resgate! Uiu! Uiu! Se abaste! Uiu! Uiu! Mobilizar! Uiu! Uiu! Se abaste! Uiu! Uiu! Ambulância! Super Mega! Super Mega! Eu sou a Super Mega Ambulância! Super Mega! Super Mega! Me chame se estiver doente ou ferido! Uiu! Ai, ai, ai! Você se machucou! Ambulância! Vou te ajudar! Super Mega Ambulância! Ao resgate! Uiu! 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 Se abaste! Uiu! Uiu! Mobilizar! Uiu! Uiu! Se abaste! Uiu! Uiu! Vou cuidar de você! Uiu! Uiu! Se abaste! Se abaste! Se abaste! Se abaste! Se abaste! Missão cumprida! Prontinho! É! Somos o melhor time! mosquein? Sim! Se abaste! Yeah! 1,2,16! Comeza! Iolt você! Colude! Lua! Estranho! O quê? Isso não pode acontecer! Mas o Sr. Carro disse que ia me mostrar algo legal! Mas você não deveria seguir qualquer um! Tá bom? Tá! Lembre-se disso vocês dois! Tá bom! Agora eu vou patrulhar a cidade! Eu quero! Eu também! Tudo bem! Vamos lá! É! Vamos! Olá, olá, gracinha! É! É! Você se lembra de mim? É! É! Eu sou sua nova vizinha! Vamos dar um passeio? Quem é você? Sua vizinha! Quem é você? Vou te dar uma carona! Quem é você? Venha! Me siga! Pare! Não siga o estranho! Não, 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 estranho não! Não, 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 não siga! Não, 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 estranho não! Pare, pare, pare! Não siga o estranho! Não! Olá, olá, gracinha! Você se lembra de mim? Eu sou seu novo vizinho Vamos dar um passeio! Vamos dar um passeio! Quem é você? Seu vizinho! Quem é você? Vou te dar uma carona! Quem é você? Venha! Me siga! Pare! Não, 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 estranho não! Não, 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 não siga! Não, 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 estranho não! Pare, pare, pare! Não siga o estranho! Não, 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 estranho não! Não, 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 não siga! Não, 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 estranho não! Pare, pare, pare! Não siga o estranho! Não! Diga não a estranhos! Pessoal! Não sigam o estranho! Não! Ajudamos os nossos amigos hoje! É! E os ensinamos a não seguir carros estranhos! Certo? Sim! Bom trabalho! Obrigado pela ajuda! Nunca siga alguém que vocês não conheçam! Lembrem-se disso! Pode deixar! Com certeza! Boas crianças! Vamos achar o criminoso! Eles esbarraram na banca e fugiram! É possível prender os criminosos? É claro! Temos a gravação! Consegui! São esses carros! Pra onde eles foram? Essa não! Ready! Roger? O que foi? Me ajude! Os criminosos se esconderam no Festival da Lama! Ah! Festival da Lama? Eu tô indo! Câmbio! Não consigo achar os criminosos porque todos estão cobertos de lama! Precisarei lavá-los um por um! Primeiro, vamos olhar na área de dança! Encontre todos! Lave todos! Encontre todos! Lave todos! Vamos achar o criminoso! Ache um criminoso! Vamos achar um criminoso! Ele está por aqui! Qual é a pista? Aqui está! Vermelho, carro! Vermelho! Com rodas brancas! Vamos achar um criminoso! Todos juntos agora! Um carro vermelho com rodas brancas! É! Te achamos! Ache um criminoso! Vamos achar um criminoso! Ele está por aqui! Qual é a pista? Aqui está! Amarelo, carro amarelo! Com rodas verdes! Vamos achar um criminoso! Todos juntos agora! Ah, um carro amarelo com rodas verdes! É! Te achamos! U, 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 você está encrencado! U, 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 você está encrencado! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Placa do carro Vamos achar um criminoso Todos juntos agora Tem uma aranha na placa do carro É, te achamos Vamos achar o último Ache um criminoso Vamos achar um criminoso Ele está por aqui Qual é a pista? Aqui está Brilha, brilha Estrelinha Bruda, gruda Acesivo Vamos achar um criminoso Todos juntos agora Com adesivo de estrelinha É, te achamos Encontramos todos O gú, você está encrencado O gú, você está encrencado Uiu, 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 uiu Encrencado Você não pode fugir Super time Uiu, 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 ui, ui De recate Uiu, 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 ui Os melhores Eui, 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 eui Missão cumprida! Super Caminhões Monstro, os melhores vilões Boa tarde! Eventos estranhos estão fazendo os cidadãos tremerem de medo Alguém quebrou todos os hidrantes em um raio de dois quilômetros e fúgiu Quando você ficou sabendo sobre o incidente? Fiquei sabendo hoje de manhã Também ouvi batidas fortes durante toda a noite Não sei mais o que pode acontecer, eu estou com medo Esperamos prender o criminoso em breve Toda a cidade e os civis estão em pânico Baseado nas pistas coletadas, acredito que... São os Caminhões Monstro de novo! Nós somos os Caminhões Monstro, os Caminhões Malvados da cidade! Vamos dar uma voltinha! Tá bom! Vamos! Uhul! Não! Não posso deixar os Caminhões Monstro bagunçarem a cidade! Eu preciso pará-los! Vamos lá e vrum, 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 vrum e nunca parar Ninguém para, os melhores vilões Nós somos os Super Caminhões Monstros Vamos lá e vrum, 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 vrum e nunca parar Ninguém para, os melhores vilões Nós somos os Super Caminhões Monstro Vamos lá e vrum, 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 vrum e nunca parar Ninguém para os super-heróis Somos o super-time de resgate Vai, 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 lavamos nós, um, um Ei, ei, ei Ei, 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 vai, vai Super-time de resgate Lavamos nós, um e brum Até o fim Vai, 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 nunca paramos Ufa, capturamos os caminhões monstro em Crenqueiros É, teria sido perigoso com os civis por perto Obrigado, você foi muito corajoso quando apagou o fogo sozinho Ah, obrigado Fico feliz que todos trabalhamos como um time pra prender os caminhões monstro É, eu concordo Isso não acabou Nós somos o super-time de resgate Ufa, fico feliz que capturamos os caminhões monstro O estrago teria sido pior se a comoção fosse maior, certo? Vamos fechar esse caso? O que está acontecendo? Roger, temos um problema Vem pra fora Os caminhões monstro escaparam Não pode ser Ah, eu acho que alguém ajudou eles na fuga Super-time de resgate, vocês subestimaram os caminhões monstro Só esperem que nos vejam dominar a cidade Pessoal, vamos deter os caminhões monstro Certo Certo, estou pronto Ao resgate Time de resgate Time de resgate Time de resgate Prontos Quando precisar de nós estaremos lá Todos juntos agora, time de resgate Bom, 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 bom Todos, quando precisar de nós estaremos lá Todos juntos agora, time de resgate Bum bum, caminhões monstros maus Bum bum, quebram tudo Nunca tenha medo Super time de resgate Perigo à frente, perigo à frente Super time de resgate Pra salvar o mundo Super time de resgate Nós nunca paramos Ao resgate Prontos Quando precisar de nós estaremos lá Todos juntos agora, time de resgate Brum brum, time de resgate Brum brum, nunca paramos Vamos ainda mais rápido Super time de resgate Super time de resgate Pra salvar o mundo Super time de resgate Nós nunca paramos Corra, corra Quando e onde for Corra, corra A qualquer hora e lugar Nós estaremos lá por você Super time de resgate Ao resgate Super time de resgate Time de resgate Prontos Prontos Todo dia e noite estaremos lá Todos juntos agora Super time de resgate Missão cumprida É! Ready Roger Forest Cláudia Pink phone Super time de resgate Você está pronto? Sim, estou pronto Câmbio Clique no botão inscrever-se Pronto